Bom dia a todos vereadores, vereadoras, bom dia a todos da Galerias, bom dia a toda a imprensa de Feira de Santana. Registar a presença do meu amigo Gegel, que é meu irmão aí. Registar a presença do meu amigo Gegel, meu irmão, e a todos vocês aí que estão assistindo essa sessão, para nós lançarmos o nosso presidente, José Carneiro Rocha. Parabenizar aqui a todos os vereadores que se uniu, graças a bom Deus, que eu estava muito preocupado, estava muito assim, nervoso, por essa situação que estava acontecendo aqui nessa Casa da Cidadania. Muita gente hoje, inclusive, rádio falando para mim, que eu estava chorando aqui nessa Casa da Cidadania. Mas eu estava chorando sim, que eu sou uma pessoa muito frágil hoje, pela situação que estava acontecendo. Não foi pressão nenhuma de A e B para mandar eu votar, José Carneiro, Sr. Roberto Torinho, Sr. Edvaldo, Marco Lima, não foi nenhum. É porque eu sou muito assim, eu fiquei muito triste pela situação assim, daquela guerra que estava acontecendo aqui nessa Casa da Cidadania. Aí eu fiquei muito assim, nervoso, emocionado pela situação, não foi pressão nenhuma. Agradecer a Deus, que graças a Deus, recorreu tudo bem e decidiu hoje, José Carneiro, hoje o presidente dessa Casa. Para fazer a nossa representação em Feira de Santana e nessa Casa da Cidadania de Feira de Santana. Falar uma coisa aqui também. Falar pela situação do nosso amigo, Rony Miranda, que era um grande presidente aqui, um ex-presidente da nossa Casa da Cidadania. Que era uma pessoa que muito assim, que eu tinha muita amizade, né, quando eu cheguei nessa casa. E falar para o Sr. José Carneiro Rocha, nosso presidente, para olhar para essas pessoas que trabalhavam, que trabalham aqui nessa Casa da Cidadania, com muito carinho, né, que tem muitos pais de família, mãe de família, e precisa muito de nós analisar essa situação dessas pessoas que trabalham aqui. Que eu gosto muito, né, desses funcionários daqui. E agradecer a Deus, primeiramente, né, que nós está bem, com saúde, que a saúde está acima de tudo. Nós sem saúde não somos ninguém. E agradecer a todos vocês que deu tudo certo. Muito obrigado e que Deus abençoe o nosso dia.